Oi lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe as 5 melhores hidratações caseiras que eu já testei, que tem aqui no canal. Por quê, gente? Porque eu sempre recebo perguntas em todos os comentários de todos os vídeos. Júlia, me indica uma hidratação caseira pra eu começar. Ou perguntou muito, qual que é melhor, Júlia? Gente, todas as hidratações que eu trouxe aqui pro canal são boas, exceto aquelas que no vídeo eu falei, gente, não deu certo. Então, gente, como todas são boas, eu tinha que escolher algumas pra vocês começarem. Tipo, aquela que eu falo assim, ó, comece por essa hidratação que vai dar certo, que ela é maravilhosa, tá bom? Então já deixa seu like nesse vídeo, que vai ser muito legal, tá cheio de dicas. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vinda, se inscreve aqui no canal, venha fazer parte dessa família de lindonas. Ative as notificações lá naquele sininho que fica lá no cantinho, sabe? Pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal. E me siga lá no Instagram também, que eu posto tudo por lá, tá? Stores, dia-a-dia, penteados que eu faço, tudo, tá bom, gente? Ah, inclusive eu tô aqui no meu estúdio, gente, que tá quase pronto. Se vocês quiserem um tour, eu faço pra vocês, pra mostrar como que tá aqui, que tá muito lindo. Comentem aqui embaixo também que eu faço um vídeo pra vocês. E bora lá começar o vídeo. Todas que eu testei são maravilhosas, mas pra vocês começarem, assim, aquela certeira, uma delas é a de maisena, a de amido de milho, tá? Essa hidratação, gente, ela dá brilho, ela hidrata o cabelo, ela deixa o cabelo mais alinhado, deixa o cabelo incrível. Então, gente, ela é maravilhosa. Veja aí como fazer o passo a passo. Em uma panela pequena, coloque uma colher de amido de milho e vá adicionando água aos pouquinhos, tá? Sempre no fogo baixo. Vai mexendo ali até virar um mingauzinho. Depois, você separa esse mingau em um recipiente, espera ele dar uma esfriadinha, e adicione a máscara da sua preferência. Coloque também um pouquinho de Yamasterol, que ele vai ajudar a dar brilho no cabelo e hidratar. Coloque também uma colher de Bepantol líquido, que também super hidrata o cabelo. E algumas gotinhas de óleo vegetal, a sua escolha. Também coloque uma colher de açúcar. O açúcar vai dar brilho no cabelo, então essa misturinha é potente pra alinhar os fios, e ela serve também como alisamento natural temporário, tá bom? Então, pega essa misturinha e lava o cabelo apenas com shampoo e aplica no cabelo, mecha por mecha. Depois, coloca uma touquinha e deixa agir de 15 a 20 minutos. Depois, é só enxaguar o cabelo e condicionar. Se você for secar o cabelo, não esqueça do protetor térmico, tá? E o resultado é incrível, gente. Cabelo mais liso, mais alinhado e super soltinho. A próxima hidratação não é hidratação, na verdade, né? É uma nutrição que eu fiz ultimamente. E eu falei, gente, é uma das melhores que eu fiz até hoje. O resultado é incrível. Eu falei isso pra vocês no vídeo, gente, e é verdade. É maravilhosa. É com margarina. Inclusive, uma amiga minha fez e mandou a foto do cabelo dela. Ficou super brilhoso, maravilhoso. Um beijo pra Fernanda, se você estiver vendo esse vídeo, amiga. O cabelo dela ficou lindo, gente. Funciona pra vários tipos de cabelo, porque o cabelo dela é loiro, o meu cabelo é castanho. Ficou maravilhoso. Veja aí como fazer, que é muito fácil. Em um recipiente, coloque uma quantidade boa de azeite de oliva. Mais ou menos ali a quantidade que vai dar no seu cabelo, tá? Depois, coloque umas 3 colheres de margarina sem sal. Misture bem, até ficar uma mistura bem bonita, assim, sabe? Bem homogênea e fácil de aplicar. Com o cabelo seco, e pode ser sujo, tá? Você vai passar no cabelo, mecha por mecha, até bem próximo da raiz. Deixe essa misturinha com margarina agindo no cabelo por uma hora. Uma, uma hora e meia, até duas horas, tá? Depois, lave o cabelo com shampoo e condicione. Pode hidratar, se quiser, em seguida, tá bom? Se você for secar o cabelo, não esqueça do protetor térmico. Olha só meu cabelo depois da secagem. Olha só esse antes e depois. Como ficou. A próxima hidratação faz tempo que eu não faço, gente. Mas eu queria muito fazer, porque, tipo, ela é incrível. Deixa o cabelo desmaiado, deixa o cabelo mais encorpado. É como se fosse amido de milho, sabe? Mesmo efeito, bem parecido, assim. É a de tapioca, gente. Ela é muito fácil de fazer, muito tranquila, muito fácil de aplicar também. Não faz sujeira nenhuma. Olha aí como é simples de fazer. Pegue uma colher de tapioca e coloque em uma panela. E também coloque água aos pouquinhos e faça um mingau. Vai ficar um mingauzinho, assim, bem transparente. Tipo um gelzinho, assim, sabe? Aí você vai colocar em um recipiente, esperar amornar. E vai adicionar uma colher de óleo de coco, uma tampinha de Bepantol líquido e a máscara hidratante ou nutritiva da sua preferência, tá bom? Então mistura bem esses ingredientes, lava o cabelo apenas com shampoo, tira o excesso de água com a toalha, aplica a misturinha, mexa por mexa em todo o cabelo. Depois coloque uma touquinha ali pra abafar a hidratação. Deixa agir de 15 a 20 minutinhos, depois enxaga o cabelo, pode condicionar. Mas não precisa, só você enxaguando já é suficiente. Olha só o resultado no cabelo, o cabelo fica lindo, fica incrível. Outra hidratação que encorpa os fios que vocês gostam muito, todo mundo que faz ama, todas essas que eu estou mostrando, tem uma boa repercussão. Muita gente que faz gosta, a maioria fazem, gostam, né? Sucesso garantido é de gelatina. É muito simples de fazer, deixa o cabelo mais encorpado, porque ela tem colágeno na composição, deixa o cabelo com brilho, soltinho, super alinhado, ela é maravilhosa. Olha aí como é fácil de fazer. Pegue uma colher de gelatina em color e coloque em um recipiente. E pegue água, água quente, tá? Você tem que aquecer a água e vai colocando no potinho aos pouquinhos, até virar um jauzinho. Ah, também coloquei uma colher de açúcar, que o açúcar ajuda a alinhar os fios e dar brilho. Então eu misturei bem essa misturinha, coloquei um pouquinho de máscara também. E depois apliquei no cabelo, mecha por mecha, o cabelo lavado só com shampoo sempre, né? E deixei agir de 15 a 20 minutinhos. Depois eu enxaguei o cabelo e condicionei. E olha só o brilho no cabelo, gente. É incrível. E agora uma hidratação, gente, que eu trouxe aqui pro canal, que foi uma misturinha, assim, que eu fiz. Que deu super certo, que, tipo, foi desmaia cabelo. Muita gente gostou, muita gente me deu o feedback positivo dela, inclusive amigas minhas. Ela tá aqui no canal como a melhor hidratação para cabelos ressecados. Vai mel, vai algumas outras coisinhas. Olha aí o passo a passo. Em um recipiente, coloque a quantidade de máscara hidratante que você usa no seu cabelo. Uma colher de mel. Uma tampinha de Bepantol líquido, que super hidrata, né? Como vocês já sabem. Uma colher de chá, daquela bem pequenininha, de azeite de oliva. Um pouquinho de Yamasterol, que também hidrata o cabelo. É muito legal pra usar nas misturinhas. E, gente, misture bem. Faça uma misturinha bem homogênea. Lava o cabelo apenas com shampoo e aplica essa misturinha em todo o cabelo, mecha por mecha. Deixa agindo de 15 a 20 minutinhos ali com a touca. É resultado de salão em casa. Olha só como que fica o cabelo. Ah, gente! Uma dica extra. Eu não vou deixar nesse vídeo, mas vou deixar o link aqui embaixo pra você assistir. Assiste esse vídeo, que é a hidratação de babosa, tá? Vou deixar aqui do lado, no cards, pra vocês assistirem. Que também, gente, todo mundo que faz ama essa hidratação. Então é por aí que vocês podem começar. Se você tá começando a cuidar do cabelo agora, eu indico você fazer uma por uma dessas, que todas você vai amar. Intercalando, tá? Fazendo uma, uma vez por semana, tá bom? E também já vou pedir pra vocês deixarem sugestões aqui embaixo no canal, de novas hidratações que vocês fazem, que vocês gostam. E também me conta qual hidratação aqui do canal você mais ama fazer, tá bom? Conta aqui embaixo que eu quero saber. Então é isso! Um grande beijo, fiquem com Deus! E até o próximo vídeo! Tchau!